Com uma listinha nas mãos, José Cláudio saiu bem cedo de casa para comprar os últimos ingredientes da ceia de Natal. A esposa já deixou uma lista pronta aqui para facilitar na hora da compra, para a gente não ficar meio perdido. E o que tem na listinha? Tem a carne aqui, que é o básico da ceia, o pernil, tem as frutas, refrigerante, cerveja, uma sobremesa, um sorvete. Dona Leontina também aproveitou a manhã de hoje para ir ao supermercado comprar frutas. Elas estão bonitas, né? Fruta fresca na mesa? Fresca na mesa. Mesmo que o supermercado esteja um pouco lotado, vale a pena? Vale, vale sim. Eu deixo sempre o final as frutas. Quem deixou para a última hora enfrentou filas nos caixas. A todo momento, os funcionários precisavam repor os produtos expostos em diversos setores. Alguns itens até com preços mais em conta. Sempre tem ofertas, né? A gente procura acompanhar no mercado os preços bem competitivos para a pessoa vir na loja e acabar consumindo o produto e encontrando um bom preço também dentro do atendimento. Neste açougue no bairro Anhangabaú, a movimentação também foi grande durante todo o dia. Para dar conta da demanda, já tradicional nesta época do ano, foi necessário contratar quatro novos funcionários para esta semana. É normal do pessoal deixar para a última hora. Geralmente o pessoal vai fazer as compras de presente para o final do ano e deixa ainda ser para a última hora. E a gente acaba tendo uma variedade boa de carne e a gente tem um pessoal a mais para fazer o atendimento para dar conta da demanda. E aí E aí E aí